O governo do Banco Mundial discute o fundo empréstimo da Universidade que implementa ou financia o projeto da União Europeia Parada. O assunto é o primeiro-ministro Caírala Sanana Guzmão, convida o ministro de Finanças, ministro de Planeamento no Investimento Estratégico, ministro de Obras Públicas, ministro de Transporte e Comunicação Quintana, a reunião do diretor do Banco Mundial discute com o novo fundo empréstimo do governo FOTIONA, financiar infraestrutura e desenvolvimento do Síria e Timor-Leste e o setor de Educação e Saúde no BEMOS. Já foi um encontro, ministro de Planeamento no Investimento Estratégico, ATTEN, e a reunião do chefe de governo russo adiaprojeto BALON, o dia a dia da Sistema Serviço, Liuliu e a área BEMOS. Encontro o primeiro-ministro do Banco Mundial e o assunto todo na meculhão, onde vai empréstimo e a área BEMOS, e a área saúde e a área educação. Tantilá, vai empréstimo e a área de estudos e daqui a dia, Itaú só são edititá-la, e o Projeto Cerné parado, edititina, ir a mais parado ele, edititá-la. de 2021 a 2022, agora tem lá, tem a mané, mas aqui, o primeiro-ministro, claro, o Tepteve, sem mais, nem a catar. BNIA, por enquanto, vai estar lá, avança lá. Tem, isso tudo está aqui, de jeito lá. A saúde, e tem, preparação, orçamento, vai agora, em 2025, foi então, decidir lá, ou não, ou na educação, a missão, em plano ação anual, o Ministério da Educação, foi então, avança a galagem. Com a baixa, o orçamento, o fundo, empreste, município, ministro, gastão, clarifica, seda, qualia, o Sanjira, Maxey, usa, tamba, se reem, ministério, relevante, se informa, relatório, o chefe, governo, Maxey, decide, antes, nemós, o governo, empresta, orçamento, quase, dólar americano, milhão, atos, tolo, nenolu, o banco, desenvolvimento, asiático, o diálogo investimento, o Bahia Setor Bemos, e a capital município, Viqueque, Baucao, Lauteng, Dili, no Manufahi, Santina de Jesus, Marito da Costa, Gemen.